Alô Brasil, Brasília, esplanada dos ministérios, mais de 2 milhões de brasileiros, gente. Porém, os 2 milhões de brasileiros e provavelmente os quase 2 milhões de brasileiros que estão aqui no dia 7 de setembro, neste dia da independência do país, querendo a independência, a simples independência de liberdade, que a Constituição nos defende, nos dá os direitos. Esse é o buzinaço do povo. Porém, sem uma forma explicável, a internet, os dados celulares, a internet dos celulares de várias operadoras não está funcionando. Toda hora caindo. Isso é o que, Brasil? O que será isso, Brasil? Quem está por trás disso, Brasil? Quem quer parar o Brasil? Quem quer parar o povo? Quem quer jogar fora das 4 linhas do direito, da Constituição? Não é este governo. Mas aquele Congresso ali. Vamos acordar, Brasil, e vamos exigir liberdade e respeito à Constituição. Gente, que pegou carona. 6 mil quilômetros. Gente, que ganhou carona. Inventou, desculpa. Deu atrás, correu. Caminhões, moradeiros. Olha que coisa linda, aquele canal moradeiro. A bandeira mesmo é maior. O que foi que vai parar o Brasil? Não é isso.